Atenção, Torre de Santa Média, atenção ao Rio Grande do Sul, atenção ao Brasil. Esta é a Cadeia da Legalidade, transmitindo os porões do Palácio Piratini. Já ouviu essa música? Pois o hino da legalidade foi uma encomenda do então governador Leonel Brizola. O pedido ao Comitê de Artistas Intelectuais Pro-Legalidade, um dos núcleos voluntários de resistência, foi prontamente atendido. Tudo isso foi feito um pouco em cima duro, um pouco às pressas. As pessoas se reuniram na sala de maquiagem dos guris, o pessoal que escrevia, o pessoal que compunha. Uma poetisa que era muito amiga nossa, chamada Lara Lemos, que fez a letra. Não é difícil compor um hino, os hinos são todos muito semelhantes. Eu tenho um bom ouvido, então nós fizemos um hino. A Lara de Lemos bolou a letra. E a letra começava a dizer, avante gaúchos de pé. O Pereira e o bolou a música. Levaram para o Brizola, ele achou ótimo, mas vamos mudar. Avante brasileiros de pé. Nas transmissões da cadeia da legalidade e nas manifestações de rua, o hino embalou o levante popular contra o golpe, em defesa da posse de João Goulart em 1961. Protestar, hoje, ano, de luz da paraissão. Que o povo só é grande, se for livre, se for a sua... Essas e outras histórias você acompanha no programa especial da legalidade, no dia 25 de agosto, aqui na TVE. Música Música Música